Hoje, senador Ângela, coincidentemente falando com a V. Exª na Presidência, estou preocupado com declarações que li do presidente Maduro da Venezuela de que estará fazendo uma profunda reformulação nas suas polícias lá da Venezuela, porque foi assassinado um deputado federal do seu grupo. Agora, é lamentável que o presidente só tenha percebido que isso está ocorrendo nas suas polícias depois de tantos fatos ocorridos só quando morreu um aliado seu, porque, na verdade, Roraima é a parte do Brasil que está colada na Venezuela e unida por uma rodovia federal. E o povo de Roraima vai muito à Venezuela, a Lazer, lá na Ilha de Margarita, ou para fazer compras na Zona Franca de Santa Helena do Airem, que fica na fronteira ou mesmo a outra região da Venezuela. E o que tem acontecido sucessivamente, senador Ângela, a V. Exª com certeza tem conhecimento disso, é que as pessoas são presas por qualquer coisa, geralmente forjadas, e ficam presas, às vezes, indefinidamente. O advogado que tem que defender só pode ser venezuelano e há um acordo, uma máfia entre os policiais e os advogados, de forma que fazem uma extorsão da pessoa que é presa. Suponhamos porque produto tal é proibido vender para estrangeiros, como está acontecendo lá na fronteira com o Brasil, lá no meu estado, em Santa Helena. Agora, vários gêneros alimentícios e vários gêneros de limpeza e higiene foram proibidos de serem vendidos a não-venezuelanos. E lá era uma área de Zona Franca há muito tempo. Então, o povo de Roraima vai lá para comprar porque o preço de qualquer produto alimentício chega a ser cinco vezes menor do que o que se cobra na capital do estado, Roraima. Há uma cota em que a pessoa compra. E isso já acontece há muitos anos. Pois bem, agora, com essas medidas, várias pessoas têm sido presas porque, de uma forma ou de outra, compram, inadvertidamente ou não, algum produto que está na lista de proibição. Mas, antes disso, por qualquer tipo de problema, quem ia, por exemplo, até mais dentro da Venezuela, que tinha que passar por vários estados, como era o caso de ir para a Ilha Margarita, sofria vários achacos durante o trajeto da rodovia. Eram sempre exigências diferentes, de forma que tinha que dar propina para poder passar. E isso realmente, para o nosso estado, é um prejuízo, porque as pessoas não podem estabelecer um comércio. Há algum tempo atrás foram presos 12 caminhoneiros que foram comprar cimento e ferro na Venezuela, que também é muito mais barato do que o cimento e o ferro produzido no Brasil. Então, o certo é que há um desarranjo entre a vizinhança nossa com a Venezuela e, agora que a Venezuela está no Mercosul, nós temos que cobrar, de maneira mais firme, que haja uma, realmente, aproveitando agora que o presidente Maduro diz que vai fazer essa reforma profunda na polícia, que haja, por parte da nossa diplomacia, um maior zelo com os brasileiros que vão àquele país. Na segunda-feira, senadora Ângela, eu vou para a reunião do Parlamento do Mercosul em Montevideo. Sou membro daquele Parlamento e vou, inclusive, levar essas duas questões. A questão, uma já adiantada, inclusive, numa comissão que a vossa excelência também fez parte, que nós estamos discutindo a questão das construções feitas na linha de fronteira. Depois de construídas, foi feito um adensamento que está ameaçando milhares de pessoas de perder suas casas. E, junto com isso, essa violência que está se instalando, não só na fronteira com o nosso Estado, com o Brasil, como em toda a Venezuela. Então, praticamente, o brasileiro que hoje vai à Venezuela está se arriscando a sofrer todo tipo de constrangimento. E não é possível, portanto, que essas coisas continuem assim. Eu vou também fazer um ofício para o embaixador do Brasil na Venezuela, para o cônsul do Brasil em Santa Helena, pedindo informações oficiais e vou buscar também de outros órgãos do nosso Estado, de forma que nós possamos combater essa situação e, ao mesmo tempo, harmonizar as nossas relações com a Venezuela. Porque, uma vez, nós fomos a Caracas, acompanhando o ex-governador Otomar Pinto, era o presidente ainda o Hugo Chaves. E ele disse para o nosso governador que tudo iria fazer para que a Venezuela não continuasse, como eles chamam, despáduas para o Brasil, isto é, de costas para o Brasil e vice-versa. No entanto, isso não tem sido realmente implementado. E, se o Brasil se prejudica, a parte do Brasil que mais se prejudica é o Estado de Roraima. Portanto, também lá na reunião do Parlamento do Mercosul, vou suscitar essas questões, vou provocar a questão para que o Mercosul se posicione, porque uma das cláusulas que existe para adentrar o Mercosul é que o país tenha uma democracia que respeite os direitos humanos, que respeite os direitos do cidadão e que, portanto, permita que qualquer pessoa, principalmente aqui da América do Sul, possa estar lá sem nenhum tipo de receio ou de medo. E espero que possamos, digamos assim, influir ou mesmo pressionar no bom sentido para que tenhamos uma resposta disso. É preciso que a nossa Comissão de Relações Exteriores do Senado também se posicione, porque não podemos ficar só ouvindo e são famílias e famílias e famílias que são presas por qualquer tipo de acusação. E aí vai desde a importação de ilegal ou legal da gasolina aqui na Venezuela, são um litro, apenas centavos de um real, enquanto que lá na capital a gasolina brasileira custa quase quatro reais. Então, é impossível pensar em que o povo viva ali pagando caríssimo para ser brasileiro e não se beneficie do fato de ter um país vizinho, pertencente ao Mercosul, que não está colocando em prática nenhum dos tipos de itens que prevê justamente essa filosofia de criação do Mercosul. Portanto, eu quero, como membro da Comissão de Relações Exteriores, fazer com que, ainda neste mês, nós aprovemos o relatório do nosso trabalho da Comissão, que foi a Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, sobre a questão da divisa, das edificações na divisa, como também espero que a Comissão de Relações Exteriores, com o requerimento que vou apresentar, também possa instar as nossas autoridades, tanto o nosso Ministério de Relações Exteriores, quanto também a Presidência da República e o próprio Congresso, para que nós possamos corrigir isso e fazer com que nós possamos viver em paz, sem nenhum tipo de contratempo e que, principalmente, as pessoas possam se sentir seguras. O mesmo que o brasileiro passa na Venezuela, o venezuelano não passa no Brasil. O venezuelano que vai a Roraima não tem nenhum tipo de constrangimento. Pelo contrário, o ruim para ele é só que ele paga mais caro em tudo, porque se ele vai se alimentar, a alimentação é mais cara, mas em termos de tratamento, mas um registro de que alguém da Venezuela tenha vindo a Roraima ou a qualquer outro Estado brasileiro e que tenha sofrido qualquer tipo de constrangimento ou de violação dos seus direitos. Então, eu quero encerrar, senador Ângela, fazendo esse registro e pedindo também que nós possamos votar o mais rápido possível o relatório daquela nossa comissão e, portanto, para a da segurança jurídica, aquelas pessoas que construíram. O que é pior? Até obras públicas. E eu quero aproveitar e fazer aqui da tribuna do Senado um apelo ao prefeito lá de Pacaraima e ao presidente da Câmara de Vereadores, que até hoje não enviaram para a nossa comissão a relação dos bens públicos que estão localizados dentro dessa faixa chamada não edificante. É lamentável, porque o prefeito que deveria ter o maior interesse é justamente ele que não envia à comissão a relação dos bens públicos como ruas, escolas, praças, como nós constatamos lá. Portanto, espero que, nesse mês de novembro, nós possamos dar uma nova roupagem a essa relação entre Brasil e Venezuela.